Gente, hoje eu vou jogar esse jogo aqui, que é de um carrinho que vai nos trilhos muito louco E o meu objetivo é chegar até a montanha E pra isso eu preciso passar pelo vale, pela caverna, pelo deserto, pelo decor, que eu não faço ideia do que é Mas a gente vai descobrir nesse vídeo, então bora lá, gente, se inscreva aqui no canal Gente, o que será que vai ter aqui pra frente? Ai, meu Deus, tô indo de costa, não Gente, vai muito rápido, olha a velocidade ali embaixo Ok, então eu acho que a gente tá no vale Isso aí, a gente tá no vale Meu Deus do céu Gente, que carrinho doido Socorro, será que eu vou conseguir chegar até lá? Eu não sei Meu Deus, olha essa estrada Tem uma pessoa ali na frente, será que eu alcancei ela? Eu não sei Ai, eu peguei uma moeda Na verdade eu já tinha uma, não sei de aonde, mas eu consigo mais uma moeda Ok Nossa, eu fiz um looping Gente, a pessoa passou ali em cima de mim, misericórdia Tá, vamos lá, peguei mais uma moedinha Eu não tô na caverna ainda não Não, ainda tô no va... Gente, é muito longo, olha só Mas estamos passando por uma caverna aqui, muito misteriosa O que será que eu vou achar aqui nela, gente? Eu não sei Tem muita gente andando aqui Meu Deus, eu fiz mais um looping Misericórdia aqui Será que é lá embaixo? Será que lá embaixo é a caverna, gente? Olha Tem umas coisas lá Eu tô achando que a gente vai pra esse caminho Ai, meu Deus do céu Socorro Virei de ponta cabeça Não, a gente tá voltando pro início Tem uma pessoa muito doida ali saindo fumaça azul Eu também quero Calma, vamos acelerar Acelerar Gente, olha só o tanto de looping Meu Deus do céu, eu já tô até perdida O bom desse jogo aqui é que você não precisa fazer nada Além de curtir a viagem Ah, eu acho que é aqui no impulso Será que eu vou testar, gente? Será que eu consigo? Eu não sei se eu consigo O que é isso? Sequestro? Passar? Eu quero passar Passei Gente, o que seria o sequestro ali, gente? Será que eu ia derrubar a pessoa do trilho? Eu não sei Eu queria dar impulso, mas eu não sei como é que faz Aqui a gente tem uma loja Olha, dá pra comprar o carrinho de dois assentos Impulso infinito Será que é de Robux, gente? Eu acho que é de Robux Mas eu vou comprar porque eu tô muito curiosa E eu quero também sair faíscas azul igual aquela outra pessoa Calma aí Acho que não foi Aqui, comprei E agora? Será que eu consigo dar impulso, gente? Eu quero meu impulso, hein? Meu Deus, gente Só falta eu ter sido roubada nesse jogo Não, daí, gente, eu vou ficar triste Aquelas, né? Acho que foi Acho que foi, hein, gente? Vocês viram ali uma parte? Eu acho que tá funcionando sim Minha nossa Socorro Eu tô de puta cabeça Não Ok Eu ainda tô no vale, gente Meu Deus do céu Ainda tem um deserto inteiro pra passar Eu quero meu impulso, gente Olha, eu consegui pelo menos 13 moedas Isso é muito bom O que será que isso aqui também, gente? Eu queria comprar Eu tô curiosa Mas ao mesmo tempo, eu não sei Olha, eu tenho 14 moedas Eu não sei se eu consigo comprar alguma coisa Eu comprei esse Natal aqui Será que eu tenho que dar reset pra conseguir, gente? Ah, mas eu não vou dar reset agora que eu tô aqui, né? Eu quero terminar o caminho pra ver se a gente vai conseguir chegar até a montanha Olha, tem uma pessoa que já tá lá E eu quero chegar também Olha, se eu não chegar na montanha Pelo menos no deserto eu tenho que chegar Meu Deus, tá muito doido isso aqui, gente Meu Deus Meu carrinho, ele tá na velocidade Acho que na velocidade máxima Ah, agora eu tô na caverna Eu ganhei um emblema Olha só que legal, gente Minha nossa Isso aqui tá muito doido Essa caverna tá muito doida Tem muito colorida Gente, eu não tô conseguindo nem acompanhar a minha boneca pra onde ela tá indo Então o rato tá aqui Tá uma loucura Que loucura Meu Deus, que jogo doido Ok Socorro, pra onde eu vou? Gente, que medo de vir um bicho aqui assim na minha frente Me dar um susto Misericórdia Ai, meu Deus Gente, eu tô de ponta cabeça Eu não sei mais se eu tô de ponta cabeça Se eu tô em pé Se eu tô deitada Eita O que é sequestro, gente? Ah O que é sequestro? Eu vou Eu quero ver o que é isso, gente Sequestro Gente Meu Deus E agora? Roubei Ah, não, não, não Ah, gente Não deu pra sequestrar o banquinho dele Ele conseguiu voltar Tá, então eu vou passar ele Eu consigo passar? Ah, eu tenho que esperar 9 segundos Ok, gente Imagina ela cair aqui nessas alturas Olha Olha, a gente chegou no deserto Gente, que massa Eu quero passar, vai Eu não consigo passar? Gente, eu não consigo passar ele Misericórdia A gente não tá no deserto ainda Aqui na verdade é meio que aqueles Como é que é o nome? Cânion Isso, parece um cânion Mas tá dizendo que a gente tá na caverna ainda Então acho que a gente não chegou no deserto em si É Olha lá embaixo tem até aquelas Aquelas miolos de poeira, sabe? De deserto Igual tem nos filmes Gente, meu Deus do céu Será que existe isso na vida real? Sim Gente, o menino tá de ponta cabeça Gente, o menino vai sair do trilho Nossa, ele tá tocando uma música muito assim Bem vibe aqui De cânion De deserto Não sei Uma coisa meio Egito Tem sentido muito no Egito, gente Ai, meu Deus E agora? Gente, eu não sei por onde a gente já passou Eu sinto que a gente já passou por aqui Mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente não passou Porque todos os lugares são parecidos Ai, ai, ai Ok, vamos lá Vamos dando voltas de infinito Eu não aguento mais dar a volta nisso aqui, gente Misericórdia Olha, tem um checkpoint aqui Ai, eu podia ter pulado Ah, então eu acho que eu pego o checkpoint Se eu voltar ali, gente Será que não? Calma Eu vou de a pé Porque é mais garantido Eu vou ali pegar um checkpoint Pra gente dar reset E ver se eu consigo botar um carrinho com impulso, né, gente? Calma aí, onde é que era? Aqui, gente Vamos tentar Ah, será que vai funcionar? Aqui, ó Eu acho que eu peguei o checkpoint Vou passar várias vezes em cima Por favor, que eu não volte lá no início, gente Ih Ufa, voltei aqui Deu boa, deu boa, gente Tá Vamos ver se agora o nosso impulso vai funcionar Gente, eu acho que não funcionou Eu acho que não funcionou Ou é aqui? Ah, tem um negócio aqui Ai, que é pra parar Gente, nunca queria saber disso Tá, eu tô quase alcançando o menino Que eu tava atrás de novo Gente, ah, o meu carrinho mudou de cor Hum, eu vou comprar o vermelho Ah, mas agora eu vou ter que dar reset, né? Tá, mas eu vou ficar nesse azulzinho Que eu acho que tá bonito Passei ele, gente Passei Consegui passar Depois de muito tempo De sofrimento Passei Agora eu vou embora, gente Vou tentar acelerar esse carrinho O máximo que eu puder Pra gente chegar logo na montanha, gente Meu Deus do céu Que não chega nunca Três dias depois Cheguei no decor Que é o núcleo, gente Descobri o que que era o famoso decor Olha só Isso aqui Tem um negócio ali Tem uma parte Do trilho Que tá girando Gente do céu E falta só mais um pouco, então Pra gente chegar na montanha E só aquele menino Conseguiu ganhar E ele tem uma vitória nesse jogo O resto do pessoal Todo mundo não ganhou Nenhuma vez, gente Será que eu vou conseguir também? Eu não sei Eu sei que eu tô muito curiosa Pra passar aquela Aquela parte branca ali Ah, não, pausei Não, não, não O menino tá atrás de mim ainda Sai daqui Gente, eu já cansei De tanto clicar Pra tentar ir mais rápido Meu Deus do céu Eu tô me sentindo, sabe o quê? Na veia, sabe? Não sei Do corpo humano Aquelas coisas DNA Não sei Uma coisa assim, gente Eu não sei Se vocês já viram Mas eu tenho uma pessoa Muito doida ali também Até agora Eu não consegui usar O meu impulso Eu quero saber Se esse jogo me roubou Meus robux, hein, gente Senão eu vou ficar Muito chateada E o link do jogo Vai ter na descrição Caso vocês queiram Tentar chegar na montanha Também, gente Eu desafio vocês A chegar na montanha Será que eu tô chegando Ali na parte, gente? Cheguei Meu Deus Gente do céu Que loucura Que loucura Minhas Nós tem muita moeda aqui Nós peguei uma Vai pegar mais Pegar mais Tanacha Pegar mais moeda Gente, tem muita sorte Pra pegar a moeda aqui Porque às vezes Ela não tá no caminho Peguei Uhul Olha, tem alguma coisa Lá em cima Será que é pra lá Que a gente vai? Eu sinto que a gente Já passou por bastante Coisa aqui Eu acho que ele não é tão longo Comparado aos outros caminhos Mas Vamos lá ver No que vai dar Olha, eu acho que eu tô saindo pra fora Aqui da caverna já Eu acho que eu tô Gente, estou vendo a luz do dia novamente Glória a Deus Estou saindo do miolo ali Do núcleo Eu acho que esse é o final da montanha, gente Eu acho que eu tô chegando Meu Deus Eu nem acredito Eu vou chorar Eu vou chorar E eu vou ganhar do menino Eu vou ganhar Mas eu vou ganhar do menino A gente tá numa competição aqui Desde o início Então agora A gente vai terminar essa competição Eu vou chegar Cheguei, gente Uhul Cheguei antes dele ainda Meu Deus Obrigado por jogar Mais recompensas Em breve Gente, tem uma moedona aqui Meu Deus Eu não acredito Que eu cheguei no final da montanha, gente Esse jogo é muito legal Pra você passar tempo E aqui A gente tem os famosos Negocinhos Que a gente pode voar E tem Olha só, gente Uhul Agora eu posso sair por aí Andando com o meu trequinho roxo Eu queria até uma piscininha Olha a piscininha Dá pra ver a parte que a gente tava Gente, eu juro que eu vi o reflexo Olha Aqui tá cheio de moedas Gente E agora eu tenho uma vitória Aê, pessoal Mas é com essa visão Que eu termino o vídeo de hoje Por aqui, pessoal Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o seu like fantástico Aqui embaixo do vídeo De se inscrever aqui no meu canal Vê se tornar um pandine E compartilhe com todos os seus amigos Me siga lá no meu Instagram Se você tiver Que é Arroba Na taxa pando oficial Porque eu posto várias fotos legais por lá É isso Um enorme beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau O menino tá levitando Que isso A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E assim E assim